Olá galera, tudo bem? Eu estou aqui na minha sala do CBPF Vou dar uma mostrada para vocês Aqui é onde senta a Fernanda Aqui é onde senta o Robin E essa é a minha humilde mesinha Uma coisa que eu... O primeiro conselho que eu dou para você que estuda É tentar manter sempre sua mesa limpa E arrumada Porque se ela estiver desarrumada Quer dizer que você não está Não está passando um bom momento na sua vida Você pode estar doente Pode estar nervoso É bom você manter a mesa limpa E organizada Eu só quero mostrar aqui a vista Pena que está um solão Acho que não vai dar para ver direito Deixa eu ver Não vai dar para ver direito o Cristo Redentor O sol está bem contra a imagem Mas dá para ver A vista aqui Do campo de praia vermelha Da Frenjota Então gente Eu vou tentar dar umas dicas Sobre o planejamento Da sua rotina De estudo O pessoal chama de cronograma Olha gente Fazer cronograma Ele é legal Assim Mas isso aí é visão de gente que está trabalhando Não é visão de gente que está estudando O ideal O ideal que eu te falo é o seguinte Dedica sempre Tenta fazer Quanto menos Menos é mais Tenta Tenta fazer Tenta fazer Uma rotina simplificada Eu simplifico da seguinte maneira Faz Divide teu dia em manhã Tarde e noite Entendeu? E E tenta se possível Fazer Nem que seja uma hora Uma leitura de livro Pela manhã Pela tarde Pela noite Se for possível Se você trabalha Se você está no curso Aí a coisa fica complicada Mas O que eu quero te passar É o seguinte Quando você está com motivação E Aquele concurso que você está fazendo É É O teu objetivo Aquilo que está Movimentando As tuas entranhas Faz as suas vísceras Se mexerem Isso aí é uma boa É uma boa É um 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 Então Eu estou Eu Se vocês forem No site do www.errodeifisica Minha agenda está compartilhada Vocês podem dar uma olhada Algumas coisas que eu aprendi na minha vida Eu E olha E olha que eu perdi muito tempo na minha vida Para essa coisa de planejar É o seguinte Não dá para fazer um planejamento ideal nunca Não dá para fazer a coisa perfeita É Às vezes você tem horários que não dá para você encaixar Aquela leitura certinha No mesmo horário Às 10 horas Pela manhã Às vezes não dá E aí o conselho que eu dou para você é o seguinte Se não dá Não encaixa Deixa Deixa as folgas Como Como estratégia As folgas que As suas rotinas A sua rotina que você monta Eu monto como? Eu monto assim Olha Eu vou lá no No Google Agendas E estou aqui montando minha graça de horário Os tempos Os tempos que eu tenho que trabalhar As matérias que eu tenho que fazer Por sorte as minhas matérias Graças a Deus Foram nos mesmos horários De 4 às 8 E é aquela coisa Se você quer otimizar O seu tempo Amigo Leia Livros Durante o trânsito Isso aqui tudo Tudo que eu chamei de book É Eu pegando ônibus Ou pegando trem E lendo livros Eu Eu pegava o meu netbook Eu comprei o netbook pequenininho Ficava lendo livros Livros em PDF Da Aqui do doutorado É Cara Se você Se você quer Se você quer Otimizar o teu tempo Você tem que fazer isso Eu sei que faz mal pra vista Eu comprei o netbook exatamente isso Porque A leitura Na tela do visor Ela cansa Mas como o netbook é mais pesado Ele tem mais estabilidade É o tremor Do 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 trem Ao temor Do ônibus Eu posso ser assaltado um dia Posso Mas assim É um risco Que eu tô Aquela coisa Se você quer ganhar muito Você tem que arriscar muito E É o tipo de coisa Que eu dou conselho Se o ônibus Se o trajeto balança demais É impossível Você ler Lógico Mas tenta Ler Quando tiver engarrafado É assim Entendeu E você E você pode ver Eu tô dividindo Olha lá Uma leitura pela manhã E uma leitura Pela noite A parte da tarde A parte da tarde Qual o conselho que eu dou Uma coisa que existe Isso aí eu aprendi Uma característica da modernidade Que lá o autor Bauman vai falar É a procrastinação Não tem jeito É uma coisa que tá na nossa sociedade Todo mundo procrastina Todo mundo O que é procrastinar? É você deixar de fazer aquilo que você se propôs Se organizou Na sua agenda Na sua rotina É você Ver um vídeo no Youtube É você Olhar o Facebook Você Twintar Você Ficar batendo papo com alguém Só que você Tem que entender Duas coisas Você precisa socializar na sua vida Você não pode ficar só estudando Entendeu? É Tá gravando? E É isso que eu dou O que que eu faço? Eu Eu coloco meu netbook aqui na minha mesa Ele tá guardado na minha pasta Mas eu coloco ele aqui na minha mesa E E Coloco Essa Esse Esse visor Do computador aqui da sala Sempre Plugado No No Facebook Ou no Twitter Por que que eu faço isso? Existem pessoas Que só aprendem Na interação Isso aí a gente aprende psicologia Entende? Então A forma que eu Aprendo É interagindo com as pessoas Então eu tô lendo um texto Esse texto tá me cansando Né? Principalmente porque eu leio em PDF Quando ele me cansa Eu paro E podcastino um pouco E fico E fico Escrevo alguma frase Que Que me motiva Alguma coisa que Que tá relacionado com o texto Que eu tô lendo Enfim Eu utilizo o Facebook Para a própria É Questão do estudo Por isso que eu Tenho um monte de páginas aí Do eu rodeio física Eu rodeio biologia Quando pinto alguma coisa Que me dá ideia Eu vou lá e escrevo Isso aí é uma forma De estudo também Eu tô utilizando As redes sociais Para estudar Eu entro em vários grupos De Enem Grupos de professores Pra trocar ideia E E assim Ela vai Ela vai sendo Fixada na minha mente Né? É Então o que eu digo Assim Pra você reduzir Pra você reduzir A procrastinação Você tem que ter Aquela coisa do foco Né? Mas Sempre tenha em mente Que se você cansa Na hora da leitura Dar pausas É importante Uma bela música Uma bela canção Ela não assome Ela não assome A melodia Mas ela também é silêncio É também pausas Entende? E Durante o dia inteiro Você tá super cansado E sempre tem Algum horário Do dia Em que você Faz uma coisa Chamada digestão Eu já descobri Que a minha digestão Antigamente Ela era As quatro horas Hoje ela tá sendo Às cinco Às seis Cada organismo É de um jeito Então tem pessoas Que fazem a digestão Logo que come Então a uma hora Então o que acontece Esse horário Em que o seu corpo Está fadigado Está cansado Você tem que repousar Você tem que parar Uma hora Pelo menos E se você Respeita esse momento Para você poder se divertir Para você poder conversar Com as pessoas Estravasar Uma hora Durante o seu dia Você vai Procrastinar menos E você vai produzir mais Entende? Então você Você tem que lembrar Dos cavaleiros do zodíaco Para você subir As doze casas Você tem que perder Uma hora No início Da jornada No caso aqui Da rotina Essa uma hora É Essa uma hora É Durante a parte Que você está mais cansado No dia Tem algumas coisas Também Assim Quando você acorda Muita gente Acorda com muito sono Então Você Não dá para você acordar Num pique É Maluco Porque se você acorda Num pique maluco Teu coração Começa a bater forte Você já Entra em estresse E estresse Não é bom Para estudo Então assim Eu aconselho você Tentar acordar com calma Se der Se você trabalha Eu sei que Quando você trabalha É difícil Você sempre acorda Com estresse De ter que chegar No trabalho Mas Tenta Acordar com calma Entende? Isso é qualidade de vida Isso não é só estudo É qualidade de vida É E a dica mais importante É a seguinte Antes de você planejar Alguma coisa Você precisa avaliar As pessoas Têm um mau hábito De fazer as coisas Na ordem inversa Quando você faz As coisas Na ordem inversa Do natural Tudo Vai para o lado abaixo Então Eu vou fazer as coisas